Hoje passamos aqui na Praia do Siqueira, no Festival de Camarão, para a gente olhar de perto. Como está essa festa linda que a gente prepara com tanto carinho para essa população, que precisa tanto, né? Uma população da maioria de pescadores que estão aqui hoje, tirando o seu sustento, a gente sabe da necessidade dessas famílias. São famílias que vêm de pai, de avô, pai, filho, neto. Enfim, estou muito feliz por ter encontrado aqui muitas mulheres, muitas mulheres. E nesse momento, a importância de eu ter essas mulheres, né? Até como uma inspiração para que eu continue a desenvolver um trabalho pela cidade, é muito importante. Hoje, esse festival, para mim, me deixa muito feliz e é muito importante. Porque o que eu recebi de carinho das pessoas aqui hoje, eu já estou feliz. É isso que eu quero para a cidade. Eu quero ouvir a população, ouvir as demandas, entender o que essas pessoas precisam realmente. Eu quero ter esse contato. Eu quero que as pessoas entendam. Eu quero que as pessoas tenham acesso a mim e que possam falar o que está acontecendo. Eu quero ouvir a população para que a gente possa trabalhar. Que projeto a gente tem muito. Eu tenho certeza que Deus está feito para me iluminar, para que eu possa realmente tomar as melhores decisões. E é isso que eu quero. Eu quero trabalhar em prol da vida. É um jogo.